Tá gravando? Tá gravando? Ah, tá gravando. Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. Eu sou o Douglas e esse... Eu sou o Felipe, né? Sou do canal Smart Tech. O Felipe tá falando tão baixo hoje, né? Fala mais alto, pô. Acho que eu tô com sono, hein? Pô, quer ouvir a sua voz. Acho que eu tô com sono hoje, mas... Borda, Felipe! Seguinte, a gente fez esse vídeo aqui, um comparativo, né, do Mi Drone 4K vs Phantom 3 Pro, um comparativo físico, não teve voo nem nada, e a gente achou um vídeo muito interessante, e a gente foi ver a questão do custo-benefício. Achamos um vídeo aqui muito interessante de teste de bateria, teste de voo, teste de gimbal, teste de estabilidade, e a gente quer compartilhar com vocês a nossa experiência desse vídeo. Se você tem a possibilidade de fazer, eu queria muito fazer esse teste, não pegar um vídeo que o cara editou, né? Seria muito massa, né? Nossa, beleza. Mas tem uns parceiros aí que só vivem ocupados, né? Então, eu só posso falar do que eu já testei, que é o Mi Drone. E realmente, tipo, os testes que eles fizeram ali, bate o que eu uso, entendeu? Já o Phantom 3, eu não tenho. O Phantom 3 não é o profissional, é o Standard, que a gente achou o Standard. É o Standard, esse aqui, ó. Fizemos uma comparação de preço do vídeo que a gente vai te mostrar agora. O vídeo que a gente vai te mostrar agora é o seguinte, é a comparação desse aqui, do Phantom 3 Standard, que ele tá hoje, no dia de hoje. 3 do 10 de 2017, ele tá R$2.398. E o Mi Drone 4K tá R$2.700 aqui no mercado livre. Na China você encontra bem mais barato. Aí o que acontece? O Standard não é o 4K, né? Isso, ele não é 4K, ele é 2.7. A gente achou um vídeo muito interessante que faz o teste de bateria dos dois. Os dois ficam voando ali. Se eu não me engano, o vídeo deu 21 minutos, né? O Mi Drone, 18 minutos. Eu acho que sim, né? Em média, mas você vai, durante o vídeo você vai ver, entendeu? Essa é mais uma análise de teste do que a gente tá fazendo, que a gente tá pesquisando nos drones. E se eu fosse comprar no vídeo de hoje, eu ficaria ainda com o Mi Drone 4K. Entendeu? Com certeza. A não ser que você tivesse dinheiro, né? Eu poderia comprar, por exemplo, um Phantom 3 profissional. 4 mil e pouco. A gente não tem um vídeo comparativo. Se você tem um vídeo comparativo, se você concorda com as coisas que vão aparecer ou não concorda, deixa um comentário aí embaixo, é muito importante pra gente, beleza? Vai enriquecer o meu conhecimento e o conhecimento das outras pessoas que vão ver esse vídeo. Agora, se você tem um comentário bosta, nem perca seu tempo. Você vai ser movido pra spam, né? Haters, por favor, eu não vou. Não, se você não gosta de vídeo de comparativo de drones, se você não quer aprender nada, esquece, meu amigo. Aqui não é seu lugar. Então, basicamente é isso. É o comparativo dos dois. Então, você pode ver aqui, comparativo do Phantom e do Drone 4K. E o primeiro comparativo é de bateria. Vou colocar aqui pra vocês. Intela grande. Intela grande. Bora lá. Battery Endurance. Vamos ver quanto tempo vai aguentar a bateria aqui. Vamos lá. Começando, então. Ó, os dois drones vão subindo. Um do lado vai subir um do lado do outro, né? A câmera tá liberada aqui, ó. Vão subir praticamente juntos os dois, ó. Subiu. Beleza, perfeito. É bem. O Phantom subiu primeiro que o Mi Drone. Beleza. Tranquilo, subiu. E logo de início, você já nota uma questão da estabilidade, ó. O Phantom 3 Standard não consegue se estabilizar do lado do drone, tá vendo? Como você pode ver na imagem, ó. Agora deu uma parada. Mas qualquer coisinha, ó, ele não fica parado. A estabilização dele tá meio zoada. Não sei se é alguma questão de configuração, mas pelo jeito tá tudo default, né? Apesar de tá em chinês. E aqui mostra a questão da bateria. Quantos graus a bateria tem, qual a amperagem, quantos tá trabalhando na celda. Esse aqui já tá meio baixo de início, ó, tá vendo? Não tá, parece que não tá 100%. Exatamente. Aí foi colocar na velocidade de 20, speed 20, tipo assim, 20 vezes mais rápido, né? Você pode ver que eles dão uma meio que uma estabilizada, assim, que fica meio distante do outro. E o Phantom, ele fica muito instável. Ele não consegue, parece que, parar no local onde você colocou ele, entendeu? Mesmo estando deixando pra ele ficar parado, ó. E a imagem acelerada é 20 vezes. A imagem deles tá tudo beleza, tá sendo gravado e tudo mais. Ó, vamos avançar mais um pouquinho pra ver quanto vai dar aqui, ó. Ó, 3 metros. Deixa eu ver outra coisa aqui, ó. O Mi Drone 4K tá 3 metros de altura. O Phantom, 2.4 metros. Ele não consegue estabilizar, ó. Ele fica caindo, levantando, caindo, levantando. Isso, fica todo meio instável. Ó, a bateria já do Phantom tá arriando, ó. Arriou com... Cadê quantos minutos? 16%. 16% ele já tá querendo pousar, já tá piscando o alerta vermelho, já. E o Mi Drone tá com 27%, ó. Ó, o Phantom já não tá... Tá nas últimas. Já tá... Já praticamente já era. Já não tá conseguindo mais ficar aqui embaixo. E o Mi Drone estabilizou agora, tá vendo? Na altura. Engraçado que o Mi Drone, ele nem se... Ele fica parado mesmo. Ele tá travado, moleque. Travado. Ó, e o Phantom continua, cara. Tentando, tentando, mas ele tá com... 14% e vai pousar, não vai aguentar mais. Vamos ver... Vai, vai, vai. Vai tá segurando ainda, e ó... Segurando as pontas, ele pousou. Não voou. Vai, vai, vai. Ó, com 18 minutos e 18 segundos, acabou a bateria dele. Já chegou aqui nos seus 15% de bateria e já era. E o Mi Drone tá com 24% de bateria ainda. E continua voando. Olha aí. Vamos ver quanto tempo mais ele aguenta. Na altura de 3.9 metros, ó. Nem se mexe, ó. Fica em 3.9 metros, cravado. Cravado e a estabilidade dele, tipo assim... Tá travado, né, o bicho aí. Não tira nada do bicho, ó. Vamos ver quanto tempo ele vai aguentar, ó. 23%. Há mais alguma coisa que você viu aí, Felipe? Pra poder comentar sobre ele. Os dois parecem que tá no Wi-Fi, né? Não, sim. Parece que tá conectado. O GPS do Phantom tá em 10, mas aqui não tá mostrando o GPS, tá em chinês. Por isso seria interessante ter os drones pra poder fazer esses comparativos, né? Seria muito interessante poder fazer isso. Se você tem algum vídeo comparativo que você fez, coloca no comentário pra gente, pra gente poder ver. E o Phantom? Eu, pessoalmente, gostei muito de ver esse vídeo aí. A gente esclarece muita coisa. Ajuda bastante pessoas também, né? Esclarece dúvidas. De consumo, bateria, distância, tipo, estabilidade. Pô, e realmente quando eu uso o meu Mi Drone, ele tem essa estabilidade mesmo. Pode estar ventando, pode estar fazendo tudo. Ele fica travado. E outra coisa, se eu empurrar ele, ele volta pro lugar onde tava. Ele volta pro lugar onde tava, né? Como vocês podem ver nos outros vídeos, na loucura aí, vou deixar depois uma playlist pra vocês, que a gente amarrou uma GoPro, uma coisa. Mesmo com carga nele, ele carregando alguma coisa, a estabilidade dele, ele compensa ainda a estabilidade dele. Compensa, realmente. O único erro de instabilidade que eu achei no Mi Drone foi que a questão do, por exemplo, passar por debaixo de uma ponte, alguma coisa. Aí eu encontrei a instabilidade. Mas eu não testei nem o Phantom, nem os outros drones pra poder ter certeza se eles fazem isso também, entendeu? Se o seu faz isso, dá esse erro de instabilidade quando passa por debaixo de alguma ponte, alguma coisa, coloca nos comentários aí, porque eu só posso falar do que eu testei, né? Exatamente. E como eu tô aprendendo muito ainda, então, ó, até agora já tá em 17%. 17%. E já passou um tempão já, ó. E ele baixou um pouquinho e já voltou ali, ó. 3.8. Isso, ele baixou pra 3.9 e subiu pra 3.9 de novo. 3.9. O cara não tá mexendo no controle e a bateria aqui parece que continua baixando, ó, tá em 11% do Phantom. Mesmo parado. Mesmo parado tá gastando bateria ainda. Gastando bateria ainda. Eu acho que ele já não vai aguentar mais. 16% já o Mi Drone, já não tá naquelas coisas já. Acho que em 14% ele já deve... Já deve ligar e baixar. Ó, subiu um pouco, ó. 3.9 de novo, desceu. 3.9. Ó, tá dando umas balançadas. Eu acho que é mais de acordo com o vento mesmo aqui. Tá vendo? Tá ventando bem pouquinho. Tá bem pouco, realmente. Acho que depende do jeito que pega o vento ali, ele faz isso. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá 15%. Já não tá aguentando mais, ó. Vai pousar. Pousou, 14%. Acabou. Vamos ver. Ele aguentou 21 minutos e 17 segundos. Enquanto o Phantom aguentou 18 minutos e 18 segundos nesse teste comparativo. Aí agora, o rover teste. Olha que bacana. Vamos lá. Segundo teste. Esse teste é um teste de altura, né? É um teste de altura. Ó, como que funciona esse teste, velho? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem os dois. Não, como que funciona esse teste de rover? Esse teste de rover, cara? Como é que é? É de instabilidade? Dá pra ver os dois um por cima do outro. Exatamente. Um tá mais baixo, ó. O fã ainda tá mais baixo. O midrone já tá mais alto. Depois a gente vai ter que pesquisar o que que... Olha, tá saindo o Phantom. Ele saiu, ó. Ó, tá saindo da tela. Como que funciona... Ah, esse teste de rover, ó. Os dois controles tá no chão. Tá sem ninguém. Tá sem ninguém controlando. O cara soltou lá e vê onde que ele vai ficar. O midrone manteve a estabilidade dele. De repente, esse teste de rover, eu nunca fiz, né? De pegar meu drone, subir ele e deixar o controle no chão e ver ele se virar. Mas o Phantom não conseguiu estabilizar. Já saiu agora. Saiu até da tela. Isso. Ele já sumiu, já. Ranger teste. Esse é o teste, tá? Esse é massa, velho. Quer ver, ó. Agora vocês vão ver, ó. Ó que bacana. Esse é o teste que o pessoal testa na área urbana. Por exemplo, o meu midrone aqui. 30, 40 metros já começa a cagar tudo a imagem porque tem umas torres que causam interferência nele aqui perto de casa. Mas como você pode ver, ó. O midrone aqui já tá com 800 metros. Ó, quase 1 quilômetro e a imagem no retorno tá filé, tá vendo? Já deu 1 quilômetro. E ele tá na área urbana, onde tem interferência. Olha pra você ver que bacana. E continua, ó. 1 quilômetro e 700, quase 2 já, ó. 2 quilômetros. Ó. 2 quilômetros já deu, ó. 2 quilômetros e 300 metros já. Ó, começou a cortar a imagem. Ó, 2 quilômetros e meio. Deu mais outra cortada na imagem, ó. Quase 3 quilômetros. Mas ainda continua firme, ó. Começou a dar umas cortadas na imagem, beleza? Agora... Ó, 3 quilômetros. 3 quilômetros e meio, ó. 3 quilômetros e 400 metros. Cagou a imagem, já era. Pode voltar pra casa. Então, o midrone na área urbana, eu tenho 3 quilômetros e 400 metros. 3 quilômetros e 400 metros. Agora vamos testar o Phantom 3S. Vamos ver. O Ranger Test na área urbana dele. Vamos ver quanto dá. Ele já tá aqui agora com 100 metros, beleza? Normal. Tudo bem. A imagem tá boa ainda. O retorno tá legal. Uma coisa que eu vi nesse teste aqui, que eu não sabia, Felipe, porque a única experiência que eu tive com o Phantom 3 foi que eu testei com o Michel, que é aquele vídeo anterior, né? Mas de teste, assim, de usabilidade, eu não tive ainda essa oportunidade de testar. Ele... Uma coisa que eu reparei, ele não corta muito a imagem igual o midrone. Tipo assim, aparecem uns fantasmas na imagem. Mas ele trava a imagem, ó. Você pode ver que tem um delay na imagem. Exatamente. Às vezes o drone tá muito longe, mas a imagem... A última imagem que foi passada, o frame, fica cravado na tela. E aí, tipo assim, você acha que tá lá a imagem, mas não tá, entendeu? Exatamente, já tá. Eu prefiro dar a questão do midrone, tipo assim, ele mostrar que tá tudo cagado a imagem mesmo. Ó, lembrando que o Phantom aqui tá filmando em 2.7K. Ó, congelou a imagem. Congelou a imagem, ó. Isso que eu não curto, ó. Ó, congelou. Porque se tá ruim a imagem, ó, agora que deu os fantasminhos. É. Eu prefiro que já cague a imagem tudo de uma vez. Fala assim, ó, cagou a imagem. Olha aí, ó. 782, cara. Já cagou, velho, mano. Ou seja, o sinal do midrone é bem melhor. Bem melhor. Se você tem um Phantom 3 Standard e não concorda com esses números, coloca no comentário também. Coloca aí. Agora é o Test Ranger numa área aberta, numa serra. Vamos ver se nós queremos. Bastante árvore. Só a neblina. Imagina o seguinte, o cara tá na neblina assim, ó. Quando ele vê, você tá de frente com uma torre, velho. Baixa de frente. Só nos ver. Ó, já deu 800 metros na neblina. Dá pra ver porra nenhuma. Ó, agora dá pra ver um pouco, ó. Neblina na zona. Chinês é foda, né, velho? É uma serra muito alta, você vê. Parece aquelas serras do Rio de Janeiro, tá vendo? Verdade, parece mesmo. Gigantesca. Vamos ver o que mais que tem aqui, ó. Já vai bater 2 quilômetros. Olha aí, já tá 2 quilômetros. Vai vendo. Ó, 2 quilômetros, 2 quilômetros e meio. Imagem ainda tá pra ver aí. Deu uns fantasminha. De boa. Mas já tava dentro quase 3 quilômetros, ó. Tá chegando. Outro fantasma, mas 3 quilômetros, tá de boa. Naquele vídeo anterior, na cidade, tinha andado 2 quilômetros e... 2 quilômetros, né? 2 quilômetros, né? 2 quilômetros. Na cidade tinha andado 2 quilômetros. Aqui, na área aberta, onde não tem muita interferência, ó, praticamente 4 quilômetros. 4 quilômetros. 4 quilômetros, cagou a imagem. 4 quilômetros e... 4 quilômetros e 52, aguentou o Mi Drone. Na área onde não tem interferência. Agora o Phantom 3. Vamos lá, meu filho. Vamos ver quantos quilômetros você mete aqui. Uma área limpa. Vamos lá. GPS tem 9. Manda ver. Partiu, ó. Ele tá voando aqui numa distância de 3 metros por segundo. Eu não reparei quanto que o Mi Drone tá pegando. O meu eu consegui liberar até 25 metros por segundo. Mas beleza, ele vai percorrer. Mesmo que seja devagar, ele vai ter que chegar lá. Já tá se aproximando aí dos 200 metros. Não dá pra ver bosta nenhuma ainda, né? Que tá com neblina pura, né? O Phantom 3 é um standard, tá? Corajoso, hein? Colocar neblina nessa, cara. Não, eu não tenho essa cor. Dá pra ver as hélices do bicho aqui. Dá pra ver. Peraí que tá meio cagando já a imagem, ó. Olha o retorno dando pau. 300 metros, ó. Já tá zoando a imagem. Eu acho que o standard, ele é muito ruim de sinal. O profissional deve ser melhor. Acho que o Pro também deve ter arrumado esse problema aqui. Deve ter arrumado isso aí. Com certeza. Aí, se você tem um standard, coloca aí. E se você tem um standard e um Pro, fez esse teste, coloca nos comentários aí pra ver se esse vídeo tá batendo mesmo com os seus testes e sua expectativa. 600 metros, ó. Tá começando a cagar a imagem, ó. Já deu um alerta aqui, ó. Volta pra casa. Volta pra casa, filho. Volta que dá tempo. É muito diferente, né? O aplicativo de um pro outro. Exatamente, é bem diferente. São a nova atualização pro Midrone, só lembrando aí. Quem tem o Midrone, são a nova atualização. Quem quiser baixar aí. Agora dá pra você ver o... Ó, chegou. 837 metros já perdeu o contato com o RTH. Então, perdeu muito feio. Perdeu feio, hein? Muito feio. Agora, câmera. Teste de qualidade da câmera. Olha essas imagens, né? Eu, igual eu tava falando pro Felipe antes de gravar esse vídeo, eu prefiro muito mais a imagem voltada pro tom de azul do que um tom voltado lá de cinza. A gente fez um vídeo também com a GoPro em cima do drone e a imagem do Midrone. Essa imagem tá muito... Essa imagem do Phantom 3 tá muito parecida com a GoPro, que é um tom mais amarelado. Entendeu? E o Midrone tem essa... Tipo assim, pra mim é uma vantagem porque é gosto, né? Eu prefiro mais uma tonalidade de azul do que amarelo, vendo as imagens. Olha pra você ver esse teste aqui, ó. De resolução. De resolução, olha aí. Olha como é que ficou bem mais nítido, ó. Agora um teste de distorção. Os dois drones subindo junto. Olha a diferença pra você ver que dá. Do lado direito temos o Midrone, do lado esquerdo temos o Phantom 3. Olha pra você ver que bacana. Eu acho essa imagem do Midrone muito melhor. É isso, eu acho o Midrone por causa do tono de azul. Pode ser um gosto. De repente o cara vê e fala assim, ah não, eu gosto mais do tom amarelo. Mas eu mesmo, pessoalmente, gostei do Midrone. E se fosse, tipo assim, não é por querer puxar saco que eu tenho o Midrone, entendeu? Não. É porque eu gosto mesmo dessa tonalidade de azul. Até as thumb meio que eu faço, eu coloco. Ó, GPS em modo rover, shot and test. Olha pra você ver a diferença. Aqui já gostei um pouco mais do Phantom, tá vendo? Mais o tom de azul e aqui já tá mais amarelado. Amarelado. O Midrone tem muito dessa questão do gimbal. Por exemplo, se você baixasse um pouco mais o gimbal aqui, ó, a imagem ficaria melhor aqui, ó. Exatamente. É, então, você tem que ver se é a questão de amplitude do gimbal, que de repente você tá fazendo a imagem muito virada pra baixo, fica ruim. Você inclinou um pouquinho pra cima, entrou um pouco mais de luz, perfeito, cara. E eu acho que o que aconteceu com o gimbal do Midrone foi que ele tá muito pra cima, que ele pegou uma pra luz. Mas tá estourado aqui, ó. É, então. Está estourado aqui. Isso, exatamente. E aqui no Phantom já ficou melhor essa imagem, ó, que teste, tá vendo? Olha a diferença de um pro outro. Só que de estabilidade, você pode ver, ó, tá tremendo muito mais aqui, ó. É, exatamente. Tanto do que o Midrone, ó. O Midrone tá com o gimbal muito mais estável, tá vendo? Olha lá, essa habilidade é muito melhor. A questão de imagem, desse modo que foi capturado, eu preferi o Phantom 3, o modo de capturação de imagem. Agora, o modo que foi gravado com essa tremensão de gimbal, eu prefiro o Midrone, muito mais estável, né? Exatamente, tá mais estável. E até a distorção dos carros, tá vendo? Você vê que parece que não encapa bem, ó. Olha como é que é macio o fluido do Midrone. Exatamente. E do, ó, olha a diferença que dá do Phantom 3 de Stoner. Eu acho que é questão dele. Olha o gimbal test. Agora vocês vão ver a diferença. Agora a diferença não tem. A diferença de estabilidade. Olha pra você ver a diferença. Isso você vê gravado em três vezes de speed, ó. Três vezes mais rápido. Olha a diferença de gimbal de um pro outro, ó. Acabou que treme bastante aqui. Nossa, absurdo. E olha que tá ventando, tá vendo? Tá ventando mesmo. Pros dois. Os dois drones estão juntos, um do lado do outro. O Midronezão tá firme. Tá firme. É uma treme... Treme muito. Coisa mínima, cara. Só que você repara. Muito pouco. Agora já o Phantom 3 já... Treme demais, cara. Treme demais. O gimbal realmente do Midrone parece ser melhor, né? Essa questão de estabilidade. Sim, nossa. Tá doido. E é isso aí. Fechou. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Deixe aí suas conclusões no final desse vídeo. Gostou ou não gostou? Concorda com o vídeo ou não concorda? Tem um vídeo pra mostrar pra gente do seu comparativo? Quer me ajudar a fazer um comparativo? Por favor, aqui é o Interessado Exigir Paraná. Vamos fazer um comparativo. Você tem aí um Phantom, tem um Spark. Vamos ter... Cara, tem um drone. Tem um drone. Qualquer drone. Um pequenininho. Chega aí, chega mais. Vamos testar, vamos testar, vamos aprender. Entendeu? Tem muita coisa pra passar pra vocês ainda. Aguarde os próximos vídeos que tem muita coisa bacana vindo por aí. Tem muita coisa legal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações. Não se esqueça de se inscrever no canal do Felipe também. Ativar as notificações. Dê o seu curtir e o seu comentário. Mais alguma coisa, Felipe? Não, acho só isso mesmo. Agradeço você por ver esse vídeo. E quem sabe a gente traz mais uns comparativos, né? Quem sabe com o Pro também. Talvez a gente caixa por aí. Sim. A gente faz um comparativo com ele também. Pra vocês verem realmente quem é o melhor drone pra você. Beleza? E lembrando que é uma coisa muito pessoal. Às vezes você gosta de Phantom. Exatamente. É pra você. Mas o que eu posso fazer? Te mostrar antes de você comprar. Porque muita gente me pergunta. Ah, eu compro o Phantom ou eu compro o mi-drone? Vai, meu amigo, hein? Vai questão de gosto e de bolsa também. Vou te mostrar os prós e contras. Todos os dois drones tem prós e contras. Com certeza. Aí você escolhe qual que te atende mais no seu negócio. O meu, eu tô satisfeito com ele. Fiz as... Faço as filmagens com ele. Ele já se pagou. Qualidade de imagem é incrível. A experiência que eu tô tendo com ele é incrível. É meu primeiro drone. Tipo, eu não entendia nada. Até alguns meses atrás eu não entendia nada de drone. Olha o meu primeiro... Deixa eu pegar o meu primeiro drone. Pega lá. Olha o meu primeiro... O primeiro drone. Minha primeira experiência. Nem nem um drone esse aqui, velho. Socorro. Olha o que eu tinha, velho. Toda criança tinha vontade de ter um deles. Olha o que eu tinha pra voar, velho. Dá pra te adquirir alguma experiência? Mini helicóptero. Coisa mínima, meu mini helicóptero. Esse aqui que eu tinha. Aí eu fui lá e comprei o dronezão. Tecnologia. É meu primeiro drone. No futuro, se reservar um pouco mais de dinheiro, eu vou comprar um Phantom pra gente testar. Beleza? Já que você fez esse vídeo, tá aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho